De volta pro futuro Me dá mais uma chance pro azar Eu sei dizer se eu sonhei Ou foi o tempo que parou Pra me lembrar que ele passou Vou voltar pro futuro Vou voltar pro futuro E por onde eu passo vejo acontecer Coisas que eu lembrava E outras que eu tentei esquecer Vou roubando o pilão e se revendo Cada filme que eu já vi passar Cenas que eu queria regravar E até pensei Mas no fundo eu sei Que tudo aquilo que passou Também me fez ser quem eu sou Vou voltar pro futuro Vou voltar pro futuro Vou voltar pro futuro Vou voltar pro futuro Não sei pra onde eu vou voltar Não sei quando eu vou Não sei pra onde eu vou voltar Não sei quando eu vou Não sei pra onde eu vou voltar Não sei quando eu vou